Música Vem pro Rock Beer e Fruit Trucks Festival, é um evento de primeira. E no estúdio receba a visita do organizador Flávio Reis, músico de primeira, não é isso? Isso aí, Renan. Prazer, muito bom recebê-lo ao programa. E fale dessa novidade, quer dizer, é a primeira edição, né? Estou vendo o que você está fazendo com esmero e começa agora a sexta-feira, dia 13, que é o Dia Mundial do Rock. Isso aí, isso aí. Obrigado, Renan, pela oportunidade de estar aqui com você. É isso, prazer. É uma alegria, tantos anos que eu te conheço, sempre fã aí do seu programa, da sua pessoa. Obrigado. E é isso, a gente está aí com a MRMC Produções e Eventos. Sim. E a gente está chegando em Campos aí com essa proposta de estar levantando a cena da música de Campos, principalmente do rock, que você sabe que na cidade aí nós temos aí o pessoal do Axé, do Pagode, do Forró, que eu acho, admiro também o trabalho deles. Do sertanejo. Do sertanejo. Que está na moda, né? Sim. E o que? Mas o rock... Mas o rock não morre, né? O rock é eterno. Mas a gente aqui na cidade, a gente fica meio que segundo plano. Mas esse segundo plano, mesmo assim, ainda é um segundo plano legal, porque a gente tem toda a galera que curte, que está nos eventos, que está sempre participando, está sempre se unindo. E a proposta nossa é essa, é chegar aí para a cena, trazendo esse evento, unindo o rock, unindo o entretenimento, unindo... Gastronomia. Gastronomia, com os food trucks, que vão estar lá presentes. Legal. E as cervejarias artesanais que... Que olha... Hoje é... O must do negócio, né? É, exatamente. É o must mesmo. É isso aí. E quantas, né? Isso é tão bom, né? Para a economia, né? Para a região. E isso, você perceber, está movimentando a... Sim, a economia. O cenário e a economia da cidade, né? Sim, sim, sem dúvida. E a gente está com... Graças a Deus aí, com essa oportunidade de estar com seis cervejarias, as tops aí, vamos dizer aí, do mercado. Não, lógico que tem outras que são tops também. Sim, sim. Essas seis são bem legais e a galera curte e a gente está bem satisfeito. Bacana. Agora aqui, o evento começa nesta sexta-feira, dia 13. São três dias, né? Três. De festa. De muito rock, bebê. É isso aí. Vem pro rock. É, de sexta a domingo. De sexta a domingo. É a abertura, sexta-feira, às 18 horas, né? Mas os portões... É, a gente está programando a abertura dos portões a partir das 17 horas. Certo. Até mesmo o pessoal ir chegando e tal. A primeira atração, se Deus quiser, e a ideia é que seis e meia, no máximo, sete horas, já esteja no palco. E a gente vai estar abrindo aí com o Ângelo Nani, que é um cara conhecidíssimo na cidade também. E logo em seguida, a versão 4.0, acústico, com o nosso amigo Léo Rossi, Ralfi e companhia. Nossa, showsaço. E aí, esses dois shows abrindo aí o nosso evento. O evento na sexta-feira. Na sexta-feira. E local, né? Estacionamento do... Estacionamento do Espaço Sonnari, que é aquele salão de festa, 28 de março, próximo agora do Hotel Transamérica, que construiu ali, logo de frente. Final da pelinca. Você dobrou no finalzinho da pelinca à esquerda, você está no espaço. Então ali você vai chegar e curtir. Agora, amigo, eu estou observando aqui, são dez bandas. Dez bandas. Então quer dizer, na sexta-feira, o primeiro dia... Duas bandas. Duas bandas. Sábado e domingo... Quatro bandas. Quatro, quatro. Sendo que o evento começa mais cedo. No sábado a gente vai estar abrindo os portões às duas e começa o evento a partir das três horas. E aí, no caso, parte gastronômica, as cervejas com os teus DJs. Falando aí, né? Sim. Júlio Consoloso. Júlio Consoloso. Grande amigo. Grande amigo. Parceiro também de muitos anos. Um abraço, querido. E DJ Samurai, que é convidado meu, adorou, abraçou a causa, vai estar lá. E os dois vão estar convocando aí amigos, que com certeza vão estar lá e vão estar fazendo participações na área com a gente. E aí, logo em seguida, a partir das cinco horas, de quatro às cinco, deve entrar a primeira banda. E aí, aqui, a primeira banda, eu vou pegar aqui a minha colinha, né? Que são muitas. Sim, eu estou com uma aqui também. Então, a primeira banda, Day Trippers, do meu amigo Serginho. Eles fazem aí um especial dos Beatles, com uma pegada mais roqueira, vamos dizer assim. Aí vem a Eixo Nacional, a banda dos meus amigos Lucas e Betinho, Bastos. São dois caras que estão, vou dizer para você, sabe, Ronaldo, dois caras que eu admiro pela perseverança no rock. Estão fazendo trabalho autoral, já tem CD gravado, estão chegando junto aí com o pessoal do Autoral. E vão estar lá fazendo Autoral e outras músicas conhecidas. Então, a Eixo Nacional, segunda banda. E aí, agora, a surpresa do sábado. Que isso aí é uma coisa que ninguém está fazendo em campos e eu resolvi fazer isso. Uma surpresa para vocês aí. É meio que surpresa, eu vou contar. Vou contar. Ah, isso aí. Fale o espectador do passo a passo. É, isso aí, merece. Isso aí, merece. A gente vai estar unindo, no mesmo palco, as duas bandas. O Salto Music Session e a minha banda, Supernova Jam Session. Legal. As duas bandas tocando, sincronizadas ali. Uma banda toca duas músicas, aí para a outra música, toca duas músicas. Em algum momento nós vamos tocar a música juntos. Isso, gente. Uma coisa bem bacana. Ah, imperdível. É, imperdível. Quase um duelo, né? Isso aí. Exatamente. Para quem conhece aquele música boa da MTV, da MTV, não, desculpe, do Multishow. Do Multishow. Que tem várias bandas ao mesmo tempo. A ideia é aquela ali. E aí a gente vai estar, como eu falei, convocando aí o meu amigo Paulo com a sua banda, o Salto, que está em evidência na cidade aí. Não tem por que não dizer. Super banda, galera, super dez. Ótimo. E a gente aí que está na estrada há bastante tempo, vamos estar lá interagindo com eles, fazendo esse showzão aí. Bacana. Então esse é o sábado. No sábado. E no domingo. O evento inicia às... Ah, ao meio-dia. Meio-dia. Isso. Aí quem quiser ir lá, né, na parte gastronômica. Sim, lógico, né? Aproveitando, DJ, a mesma coisa, cervejarias. Isso. E com um toque especial a mais. Se o nosso Brasil for para a final... Olha aí, menino. Teremos lá o evento convocando todo mundo para estar lá assistindo o jogo com a gente. A gente está pensando, de repente, em colocar um telão. Perfeito. Pode ser que role. Perfeito. Perfeito o jogo. Eu acho que é... É, eu acho que... Meio-dia. É, meio-dia. 11 horas, não sei. Não, meio-dia, se eu não me engano. Meio-dia. Acho que é meio-dia. Então, se for para a final, eu estou abrindo esse precedente aí que eu vou tentar ver se eu coloco um telão ou alguma coisa parecida. E a gente vai convocar todo mundo. Então, aí, nesse dia, nós vamos estar lá com Projeto Zero, do meu amigo Hugo e Estevam, que fazem aí um especial do Pearl Jam, entre outros. Vão estar tocando músicas variadas. A Rock Mais, uma nova banda também na cidade, que está também trazendo aí, movimentando a cena. E aí, duas bandas no final, que provavelmente vão tocar juntas também no mesmo formato do sábado. No sábado. Helbis Pass Band e Acústico Drive. Helbis, do nosso amigo Helbis. Sim. Dinossauro do rock aí na cidade. Outro. Parceirão. Grande profissional. Isso aí. E Acústico Drive, de Lúcio Magno. Sim, ótimo. Parceirão também. E é isso aí. Essas são as atrações. Gente, só... Galera boa. Só fera mesmo. Só fera mesmo. E aí, também, só falando rápido, sem querer te cortar, Ronaldinho, aproveitando, as cervejas. Goitacá, Balcone, Tatanca, Cabrunco Cervejeiro, Pindorama e Beach Brothers. Isso aí. E os Food Trucks. Retro 50, Líbanos, Gaúcho e Mr. Grill. Só gente boa. Só fera. Só fera, só fera. É evento mesmo. Lá no início, né? Eu falei, de primeira. Depois eu quero dizer o que você fala do Paulo, né? Ah, não. Mas é isso que eu vou falar agora em especial. E uma participação especial de um grande amigo, né? Amante da música, né? Do rock. Que é o Paulo André Barbosa. Caiana Disco. De muitos anos também. Ele vai estar junto com a gente lá no palco. Também a gente convidou ele para apresentar as bandas. Para apresentar as bandas. E está interagindo com a gente, fazendo esse espaço do vinil. Também vai ter convidados lá no vinil. Legal. Interagindo com aqueles DJs modernos. E com a velha guarda lá. Perfeito, perfeito. Querido, desde já, sucesso. E o programa, o Passo a Passo, está apoiando este grande evento. Agradecendo muito por isso. E vocês são incríveis. Estava até falando com você agora aqui em off, falando, né? Grupo Folha aí, de Vabreu, Cristiano, de muitos anos. E você, Ronaldinho, que é uma pessoa incrível aí. Está sempre ajudando a cena, ajudando a gente. Obrigado, obrigado. Falei, um evento desse aí. O Flávio, lógico, Flávio. O Passo a Passo está juntinho, né? O que está acontecendo, né? E principalmente fazer a cidade acontecer. E só mais um pedacinho para falar para você. Quero convocar todo mundo. Compareça no evento. Vamos ajudar a cena. Eu acho que o Rock tem o seu público. Tem a galera que gosta. E eu quero ver todo mundo lá curtindo com a gente. Vai ser muito legal. É isso aí. E, ó, tão gentil e cordial, meu amigo, trouxe 10 cortesias. Bem lembrado, bem lembrado aqui, ó. 10 cortesias. Olha aí. Então, já sabe. Os 10 primeiros que enviaram para o passoapasso.com.br E fácil, né? Quais são as atrações, né? As bandas. Pode ser? Pode ser, lógico. Pode ser? Boa. As atrações musicais. Quais são as bandas e está participando aí e ganhando o ingresso. Esse ingresso aqui, que é cortesia, vale para os 3 dias. Se você quiser ir no sábado, ele está valendo. Se quiser ir no sexto ou no domingo, está aqui. Ok. Só? Está nas mãos do Ronaldo. Então, os 10 primeiros, viu? Querido, abraço, sucesso. Obrigado mesmo, valeu. Valeu. E no último bloco, vem aí uma festa. Nossa, que animação. Mas também, né? 20 anos do Cicobi Fluminense. Então, fez aquela grande festa juliana, né? Com parceiros, amigos. Só estou ouvindo falso. Cooperados, né? Foi um evento de primeira parabéns, professor Neilton Ribeiro. Mas isso depois dos comerciais. Eu já volto. Então, saia daí. Tchau. 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 Tchau.